Boa tarde presidente, boa tarde nobres colegas, boa tarde Brasil, boa tarde nobres professores também. Muito me alegro estar aqui nesta tarde ouvindo de cada parlamentar a frase de reconhecimento a essa profissão. Essa profissão que é mãe de todas as outras. Estamos aqui unidos em prol dos nossos professores, estou aqui representando o meu estado do Rio de Janeiro e reconhecendo também a importância de estarmos falando a respeito da questão da idade dos professores. Os professores não têm condições de ficar mais do que 52 anos em sala de aula. Então estou aqui muito emocionada e quero dizer a todos vocês que vamos juntos em prol da nossa educação no Brasil, valorização dos nossos professores. O MDB está orientando não ao texto. Obrigada.